Boa tarde, primeiro ano! Que saudade de vocês, tudo bem? Hoje a Tia Camila veio aqui para contar essa história, que é o nosso livrinho do primeiro bimestre. Ele se chama A Chuvarada e ele foi escrito por Isabela e Angelina. Elas que escreveram esse livrinho para a gente poder conhecer a história, tá bom? Vamos começar? Esse jardim colorido, tão cheiroso e quieto, é o lar de passarinhos e também muitos insetos. A calma desse jardim é de repente alterada. Os bichinhos miúdos fogem. Começa uma chuvarada. A formiga tenta entrar no formigueiro, para não ser levada pelo aguaceiro. Mas pobrezinha, fica molhadinha. A joaninha também procura um local para fugir daquele temporal. Mas que nada, fica encharcada. A borboleta percebe o perigo e numa folha busca abrigo. Mas que dó, não escapa do toró. A lesma tenta ser ligeira e vai se abrigar na roseira. Mas é apanhada, quase morre afogada. O grilo dá um grande salto. Vai parar no galho mais alto. Mas, coitado, fica ensopado. O caracol gruda numa semente, para não ser levado pela enchente. Mas, em vão, caem os dois no chão. O tatu bola fica bem à vontade. Diz não ter medo da tempestade. Mas o gabola vira bola e é levado pela marola. Parece que o mundo vai acabar. Que aquela chuva não vai parar. Olha, como eles tentam se proteger da chuva com folhas. Ai, coitadinho dos insetos do jardim. Mas aí, o seu vieira fecha a torneira e termina, enfim, de aguar o jardim. Os bichinhos procuram o sol e se secam bem ligeiro. Mas, logo, logo receberão outra visita do jardineiro. Observe a cena, tintim por tintim, e encontre os bichinhos do jardim. Vocês encontraram os bichinhos do jardim aqui na paisagem? E, na verdade, era uma chuvarada que estava caindo no jardim? Ou era o seu vieira que estava molhando as plantinhas do jardim? O que vocês acham? Dentro desse livrinho, primeiro ano, vem uma atividade. Essa atividade aqui, ó. Essa folhinha, quando vocês terminarem de fazer, vocês vão levar ela para a escola, quando a gente retornar. E a tia Camila vai corrigir. Esse trabalhinho que vocês vão fazer sobre o livro A Chuvarada, ele vale um ponto na nossa prova de português. Então, quem fizer o trabalhinho bem direitinho, bem colorido, com capricho, já tem um ponto garantido na nossa prova de português, tá bom? Não esqueçam. Aí, aqui, vocês vão colocar o seu nome, o nome da escola, o ano que nós estamos, e vão responder as perguntinhas, ok? Aí, aqui, tá assim, ó. Escreva o nome dos bichinhos miúdos. Aí, tem os bichinhos que estão na história. E aí, vocês vão lá na historinha, vão olhar o nome de cada bichinho, e vão escrever aqui no espaço, que tem embaixo, tá? Quando a gente abre o trabalhinho, tá pedindo aqui no número 2, pra vocês desenharem o bichinho preferido de vocês. Mas, tem que ser um desses que tá aqui na história, tá? Você vai escolher um e vai desenhar aqui bem colorido, hein? Número 3. Pinte da mesma cor os pingos com palavras com final igual. Siga o exemplo. Aí, aqui, já tá pronto, ó. Ele pintou a palavra dó e a palavra toró. A palavra que rimar uma com a outra, vocês vão pintar com a mesma cor. Por exemplo, alto rima com salto. Aí, você vai escolher uma cor e vai pintar. Alto e salto. E assim até terminar, tá bom? Número 4. Complete com as palavras abaixo. Aqui tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis palavrinhas. Vocês vão ler a frase com a ajuda da família e vão completar com essas palavras aqui que tiverem a ver com as frases, tá bom? Número 6. Adivinhe, depois ligue. Levo a casa nas costas. Quem sou eu? Qual dessas três imagens aqui leva a casa nas costas? Aí, vocês vão ligar. O da Tia Camila já tá pronto. Não pode ver, hein? É pra cada um fazer o seu, tá? E aqui, na última parte, tá pedindo pra vocês encontrarem no caça-palavras essas seis palavrinhas que tem aqui. E o número 7. Desenhe um bichinho diferente para o jardim. No jardim, existem muitos bichinhos diferentes. Nem todos os bichinhos do jardim foram citados aqui no livro A Chuvarada. Você vai lembrar qual bichinho pode ter no jardim que o livrinho não falou e você vai desenhar ele aqui. Bem lindo, tá? Número 8. Escreva o nome desse bichinho. O bichinho que você desenhar, você vai colocar o nomezinho dele aqui. Vai dobrar o trabalhinho e vai colocar dentro da pasta pra quando a gente chegar na escola, a Tia Camila poder ver, tá bom? Um beijo pra vocês e caprichem, hein? Tchau!